Música Alberto, essa quantidade de gente aqui no Farol te surpreende? A ver dos capitães, faça o grau. É o normal, né? Eu acho que Bolsonaro tem um público consolidado, esse público mais leal. Ah, França Brasil, leva o Carpotol, vai puxando o carro. Estou esperando sair uma estimativa aí, mais tarde, de quantas pessoas vieram aqui, mas estou vendo bastante gente aqui. Quais são as iniciativas, principalmente as propostas? O que você vê que o povo está pedindo aí na rua? Um pouquinho para frente, por favor. Olha, o povo quer leis que combatam a corrupção, o povo está vendo o que está acontecendo em Brasília, está exigindo que o Congresso vote com o Brasil, sem interesse político, sem ideologia. Se o Brasil precisa, que vote. Estamos aqui hoje para isso. Então, o povo está fazendo a leitura, as redes sociais hoje são muito fortes, então vai haver esse respeito natural do mundo político para com o povo. É natural. Como é que você vê essas críticas de certos setores, inclusive da direita, sobre que o motivo principal seriam pautas anarquistas, como fechou o Congresso, fechou o UST? Olha, eu tenho responsabilidade com o que eu falo. A gente sabe que as pessoas se manifestam de forma livre, a gente não tem controle sobre isso. Mas, bem claramente, a nossa pauta aqui hoje é a reforma da Previdência, é solicitar ao Congresso que ouça a voz que vem da rua, entendeu? As vozes que vêm da rua para aprovar a reforma da Previdência, o pacote anticrime de Ságio Moro e também a MP para que não votem todos esses ministérios, né? Porque Bolsonaro fez um corte, fez uma promessa, e o povo quer isso. Então não precisa de tanto ministério. Para quê? Para lotear? A gente não quer isso. Como que você vê a atuação do Democratas, porque você faz parte do grupo do prefeito do ACM Neto, e o DEM votou contra a COAF continuar com Sérgio Moro, inclusive Paulo Asi, Euma Nascimento? Olha, eu vejo o ACM Neto muito disposto a colaborar com o governo de Bolsonaro. E é palavra que vem da boca dele para mim e foi para o de Bolsonaro também, para os ouvintes de Bolsonaro, que ele falou pessoalmente com o Bolsonaro, que ele está comprometido para que dê tudo certo, ele quer que o governo de Bolsonaro dê certo. Agora, os parlamentares, a gente sabe que cada um se manifesta com independência até então. Mas é assim mesmo, é um novo governo, é uma nova forma de governar, eles vão se ajustar, é natural. As palavras de Elmar foram duas. Elmar é um político bastante experiente, ele está acostumado com a rotina do Congresso, mas é uma questão de momento diferente. Eu acredito que eles vão se adaptar. Elmar vai se adaptar ao presidente e o presidente vai se adaptar ao Congresso. Eu acho que o parlamento hoje, ele quer o seu ouvido também, entendeu? Não é questão de troca de ilícitas, nada disso. É ser ouvido, todo deputado quer trazer algo para o seu estado, para a sua região. Eu acho que eles conversando no dia a dia lá, as coisas vão se ajustar. É natural, vai ser natural, você vai vir.